Burger King assume operações da Dominus Pisa no mercado brasileiro. Transação será submetida à aprovação do CAD e dos acionistas das duas companhias, mas deve ser encerrada ainda este ano. A BK Brasil, dona das redes de fast-food Burger King e Popays no Brasil, anunciou na noite desta sexta-feira, 9, a compra das operações da DP Brasil, master franqueada da Dominus Pisa. A transação será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e dos acionistas das duas companhias, mas deve ser encerrada ainda este ano. Com o objetivo de ser a maior operadora de fast-food do país, a BK Brasil quer ampliar as opções de escolha dos consumidores e alavancar os resultados da empresa, agora com 1.200 restaurantes em seu portfólio. A estratégia de crescer e ingressar no grande mercado de Pisa já vinha sendo estudada há algum tempo, e a oportunidade agora nos parece perfeita pelo potencial da marca e por ir na direção das tendências de consumo, que vimos serem aceleradas desde o ano passado, afirmou, em nota, Yuri Miranda, CEO da BK Brasil, que permanecerá à frente da empresa. Caso a operação seja aprovada, os acionistas da DP Brasil receberão, em conjunto, 54.081.596 ações ordinárias de emissão da BK, equivalentes a 16,4% do total de ações ordinárias da companhia, já considerando o aumento de capital decorrente da incorporação de ações. A gestora Vinci Partners passará a ser o maior acionista individual da BK. Das autoridades competentes e dos acionistas das duas empresas, mas tem como principal objetivo ampliar a participação da companhia no mercado de alimentação fora do lar em um dos segmentos que mais cresce, bem como acelerar seu processo de transformação digital, presença na jornada do consumidor e capturar sinergias pela escala da operação. Assuma a operação da Dominus Pisa no Brasil. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.